Música Tivemos um importante movimento de massa no dedo de Deus Um bloco soltou-se da parte alta e dispersou imensa energia ao se chocar com a parte baixa da rocha Pelas imagens é difícil entender como não atingiu a estrada Música 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 Um olhar mais cuidadoso nas imagens pode identificar algumas peças aparentemente instáveis Sugerindo possíveis novos movimentos à frente Música Gostou do vídeo? Deixe um like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações Fique por dentro das novidades Música